Deixe logo o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E eu pegando ela, o Valtorã, dentro da Rai Luz. Mais uma versão exclusiva. Esse sim faz a festa. Ô medicidade de interior, hoje nós não tá bom não, tá o mel. Só copam e as vodka de sabor, e as perversas de cerveja e chapéu. Rai Lugão e o Solzão, isso o filme pretão. E elas na carroceria, bate a bunda no chão. Rai Lugão e o Solzão, isso o filme pretão. E elas na carroceria. Dentro da Rai Luz, ela movimenta no vento do Tuz Tuz. Vidro embaçando, ela roçando na fileira. O pau torando e eu pegando ela. O pau torando. Dentro da Rai Luz, ela movimenta no vento do Tuz Tuz. Vidro embaçando, ela roçando na fileira. O pau torando e eu pegando ela. O pau torando dentro da Rai Luz.